Tipo, os caras gostam de fósforo, eles botam fósforo em todo lugar, não tô reclamando, aliás, muito obrigado por gostarem de fósforo, viu, e de óleo, eles gostam muito de salada, né, muito engraçado, eu vou dar um não gostei pra te fuder, uuuuh, ah, véi, não. Ah, tá, achava que a crowbar era, tipo, pra quebrar os negócios, foda-se, não, não tem nada em cima da cama, nada do armário, menos você que ainda não saiu, ah, zoou, zoei, foda-se. Tá, não acontece nada aqui, a última vez aconteceu, né. A broken lock. Uh, gostei. Você poderia usar isso daqui pra poder bater num bicho, que tal. Uh, mais mementos. Mementos são essas mensagens aqui. Ahn, tá, uma, uma chave bem importante tá dentro da, da guest room, que é onde eu tô. Ele disse que se esconder é melhor. Ah, caralho. Sai daqui, bicho. Caralho, caralho. Ele não tá aqui, mas eu vou fechar, de qualquer forma. Vamos só esperar a música acabar. Uh, ah, tá, um cabide. Achava que era, tipo, uma alavanca. Tá, o bicho já foi embora, né. Parece que sim. Pô, esse bicho é filho da puta, hein, fica me seguindo. Ah, se eu tivesse sido ele, eu já teria matado ele direto, sabe, tipo... Então, mas deixa eu só falar. Por que que eu não gosto de ler as histórias? Por um motivo bem simples. Quando você se sente medo, é porque você relaciona aquilo que o filme mostrou com coisas que acontecem na vida. Por exemplo, eu chego na minha casa, eu tinha ouvido o chamado, digamos assim. Eu fico com medo da TV. Por quê? Porque a TV sai a Samara. Mas pensa. O que me deixa com medo é a história. A história vai refletir em milhares de situações. Dentro dessas situações, podem se relacionar com a minha vida. Entende? Aí, qualquer coisa que eu faça, eu vou estar com medo. Mas quando eu tô em um susto, são poucas situações... Que podem realmente acontecer. A história contém todas as situações e todas as ocasiões que aquilo no filme hipoteticamente apareceria. Entendeu? Aquilo faria algum mal. Entende? Por exemplo, vai... O filme retrata uma maldição. Essa maldição acontece às três horas da manhã. Imagina. Então, você não vai querer ficar acordado até de manhã. Primeiro de tudo. Segundo. Três da manhã você vai pirar de louco. Você vai ficar com raiva. E com medo, assim, pra caralho. Por quê? Porque a história te mostrava que às três da manhã aconteceria algo de errado. E você relaciona isso com você estar às três da manhã com o filme. E aí você acha que aquilo vai acontecer. Mas não vai. Entende? Nossa, esse bicho aqui é bem escroto, cara. Mais um Mementos? Não. Pera, tinha uma chave lá importante. Eu esqueci disso. Hum, merda. Vou ter que voltar lá. Eu quero terminar isso daqui, essa parte, porque... Daí próximo vídeo eu não vou ter que ficar perguntando... Hum, o que é isso, sabe? Isso daqui não estava da última vez. Mas foda-se. Tenho que entrar de novo na Guest Room pra poder achar a porra... Pra poder achar a porra da chave. Na qual eu ainda não achei. Eu quero bem rápido, sabe? Terminar essa porra logo. É, é isso daqui mesmo que tá fazendo essa luzinha piscar. Será que a chave tá aqui dentro? Não. Não. Chave, não. Não. Quer dizer, disseram que tem uma chave aqui dentro. Eu não sei, né? Quer dizer, pode não ter uma chave. Pode ter um bicho, filho da puta, que vai te matar. Que nem teve daqui a última vez. Nada. Engraçado, né? Eu volto e as gavetas estão fechadas. Uh. Deve ser isso. Não. Nossa, eu tinha me assustado. Tá. Uh, deve estar aqui dentro. Óleo. Óleo, óleo. Tá, tenho dois óleos. Isso é bom. Cara, eles estão sendo generosos com a gente. Tô gostando disso, sabe? Muito, muito. Onde será que essa porra estava, cara? Ahn. Sei. Ahn. Essa é aquele tipo de parte que você fica travado. Eu não quero ficar gravando muito, porque eu não sei o que acontece quando você ultrapassa ou chega ao limite de gigabytes que seu computador consegue aguentar. Então, eu acredito que ele comece a apagar coisas. E eu não quero que ele apague nada aqui. O nosso bagaço. Ou que ele comece a... Tá, ele disse que ele estava com... 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 Pesadelo. E é engraçado que o... O pedófilo de merda chega ali no meio e fala... Hum, você ainda está tendo pesadelos, né? Ele disse... Não, eles sempre chegam, cara. Eu sinto eles, tipo... Mexendo em mim, na minha calça, dentro da minha calça. Hum... Eu espero que você continue tendo esses nightmares. Vamos ver. Hum... Deixa eu achar aqui a porra da chave que eu não estou achando. Ah, cara. Vocês deveriam botar uma chave mais fácil, né? Você já pensou nisso? Quer dizer... Qualquer coisa que você trancou... Ninguém vai entrar nessa porra louca aí pra poder... Achar especialmente essa chave. Só você que é meio burro e... Esquece... Escolheu ter amnésia. Pra poder esquecer onde estava a porra da chave... E você precisar achar ela. Você é burrinho, né? Você é burrinho, né, cara? Você é burrinho. Eu sabia que você é burrinho. Mas não tem chave nenhuma nessa... Nesse guest room. Ah, depois eu dou uma olhada, vai. Vai ser uma alavanca na parede pra poder puxar. Fiquei com muita raiva depois daquele episódio, cara. Porque... Tipo, eu chego... Não acho porra nenhuma. Tem uma alavanca ali. Vocês são bem legais, viu? Vai tomar no cu. Tá. Tá no guest room. Esse aqui é o guest room. É. Eu tenho alguma chave? Não, não tenho nenhuma chave importante. Dessa? Essas coisas que eu tô aqui não são nada importante, né? Não vale nada, falando a ser verdade. Quer dizer, no jogo ela tem uma grande importância, mas... Aqui não, né, cara? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu acho que essa chave vai levar lá pro... Espera, a gente veio por aqui. Ah, é. Foi por aqui. Foi por aqui. Não vamos pra lá. Não vamos pra lá. Bom, mas o que nós ganhamos foi... Essa porra aqui de metal maluquete. Que nós não podemos usar em nenhum lugar. Cara... Tá, vamos usar isso aqui. Não podemos usar isso aqui. Será que dá pra usar aqui? Não, eu acho que a gente vai usar a... A Machine Room pra poder... Bom, pessoal. Eu vou terminar o vídeo aqui, tá? Me fechando aqui no elevador pra não ter problema. Eu duvido as pessoas brincarem no elevador. Aliás, tem uns... Uns caras meio chatos aqui no meu prédio que ficam brincando no elevador. Eu não gosto dessa brincadeirinha. Então, se você gostou desse videozinho, Por favor, meus amiguinhos bonitinhos. Você vai tomar no cu. Deixa um gostei, porra. Se você gostou, óbvio. Se você não gostou, faça esse favor, tá? Bota um não gostei. Enfia um cacto no cu. Não, Zora. Comenta aí abaixo por que você não gostou. Porque daí no meu próximo vídeo eu vou estar melhorando. Então, é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Falou, até a próxima. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal. Eu já me inscrevi no seu canal, Anão. Falou, pessoal. Até a próxima. Fui. Tchau.